Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Umbicaholic. No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer mais um episódio daquele quadro que vocês adoram, o aclamado, o feliz, o bonito caraminholas. E hoje eu quero muito conversar com vocês a respeito de uma coisa que tá bastante presente na minha vida recentemente e é isso, logo depois de ouvir a gente conversa sobre isso. Antes que esse vídeo comece, cara, já se inscreve aqui embaixo e deixe seu like porque isso é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal Sério, cara, você não tem noção do quanto isso me ajuda, então pelo amor de todos os deuses se inscreve aqui embaixo e comenta aqui, principalmente o caraminholas é um quadro exatamente pra isso, pra gente poder conversar, bater um papo, trocar ideia então deixe seus comentários aqui embaixo. E claro, se você quiser ficar um pouco mais perto de mim quiser ter um contato mais direto, quiser menes e ser produtivo comigo todos os dias, de segunda a sábado, na real, eu tô fazendo live lá na Twitch às 7 horas da noite e meu canal tá aqui embaixo na descrição também, fechou? Se você assinar o Zoom Prime, inclusive, você tem direito a fazer parte do meu clubinho lá da Twitch de graça, então me segue por lá, beleza? Vale lembrar que o Micorolla que tem um clube de leitura oficial onde a gente lê, discute, comenta a literatura produzida por gente preta e se você quiser participar, cara, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro a partir de R$12,99 você já tem leituras coletivas de livros incríveis inclusive vou deixar a minha resenha pro último livro aqui nos cards e também faz parte de uma comunidade mega engajada, super legal então seja membro do meu canal, fechou? Mas então, bora lá decidi conversar com vocês sobre esse tema hoje porque além de eu gostar do assunto eu preciso muito botar isso pra fora eu vou tentar fazer esse vídeo com o mínimo de corte possível porque eu definitivamente preciso fazer esse desabafo e preciso também trazer essa reflexão pra vocês porque eu acho que ela me ajudou muito e eu acho que pode ajudar muitos de vocês também e eu acho também que pode continuar me ajudando me ajudar de formas que ainda não me ajudou então, se você está vivo em 2021 você sabe que o Brasil, nosso país, está um caos pandemia, quarentena, um desgoverno um boçal como presidente um idiota, um completo inútil um genocida, né e é super normal é entendível infelizmente não é aceitável, tá que nossa sanidade mental esteja indo pro buraco, né a gente já acorda com notícia ruim a gente já acorda triste por ser brasileiro e viver neste solo e tá tudo bem não aguentar mais sabe tá tudo bem você querer simplesmente fingir que nada disso está acontecendo apesar de ser muito triste dizer isso eu acho que nesse sentido a gente tem que encarar com certa frieza então eu já venho comentando sobre isso no nosso grupo do Telegram lá do Clubinho já recusei alguns trabalhos recentemente por causa disso é do sentido de eu não aguento mais sabe eu não aguento mais ler notícia eu não aguento mais ver gente preta sofrendo então desde novembro na real eu venho tentando me alienar o máximo possível eu venho tentando me colocar numa bolha em que nada disso está acontecendo de que a gente tem um presidente capaz de fazer o mínimo de que sabe de que o mundo não está sucumbindo em chamas porque chegou um ponto em que eu estou entrando em parafuso sabe e que eu vou sim priorizar a minha saúde mental acho que essa é uma das primeiras vezes na minha vida entende e uma coisa que eu deixei bem clara principalmente lá nas lives que eu tenho feito no Twitch e também no Clubinho dos Inscríveis é que eu preciso me cuidar sabe eu preciso ficar mais atento para os conteúdos que eu estou consumindo eu preciso ficar mais atento para as coisas que eu assisto para os livros que eu leio porque se eu continuar nesse desespero crescente e nessa desesperança que vem crescendo dentro do meu coração isso é muito ruim gente isso me deixa mal isso me deixa triste me deixa para baixo você já acorda você vai rolar o Twitter esperando ver um meme ver uma foto de gatinho ver uma foquinha sabe tentando morder o pé de um bota de um ser humano você já vê alguma idiotice que aquele merda falou você já vê números alarmantes de recordes de pessoas mortas em 24 horas entende e chegou num ponto em que eu definitivamente não aguento mais sabe e quando eu botei isso na minha cabeça de que eu preciso me cuidar eu comecei a revisitar minhas coisas favoritas eu comecei a ler de fato o que eu quero eu sei que quando eu falo assim ler o que eu quero isso parece meio doido né mas quando você trabalha com literatura na internet querendo ou não as suas leituras elas vão girar em torno de necessidade necessidade de ler um pouco do que está no hype para poder fazer vídeo que vai pegar view ler leituras coletivas ler leitura de clube ler material que você enfim foi contratado para ler para divulgar trabalhar com literatura na internet gira muito em torno disso se você é um influenciador digamos assim então o que eu coloquei para mim foi eu vou me dar um luxo digamos assim de recusar certos trabalhos de você precisa ler isso aqui vou focar de outras maneiras estou focando muito no clubinho estou focando demais na tweet por exemplo então tenho feito mais live do que nunca acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quando estou trabalhando nessas últimas semanas fazendo duas lives por dia lives de mais de quatro horas porque eu preciso me dar esse luxo de poder relaxar de poder entrar num universo em que essa merda dessa doença não existe de que essa merda desse merda não existe então recentemente por exemplo se você me segue no twitter principalmente se você é um dos coitados que estão no clubinho nos inscreva clica aqui embaixo e seja membro você sabe que eu estou total e completamente viciado em star wars num período de dois meses eu li mais de 17 livros entre quadrinhos e livros romances de star wars eu assisti todos os nove episódios e os dois spin-offs incontáveis vezes teve uma noite recentemente que eu assisti 15 episódios seguidos de the clone wars que é uma das animações que estão disponíveis no disney plus de star wars porque assim eu não estou aguentando caras eu não estou aguentando e eu quis fazer esse vídeo sobre literatura em tempos de pandemia para dizer para vocês que eu sei que eu posso estar enchendo o saco de vocês com star wars eu sei que eu posso estar fazendo vídeo aqui no meu canal que não está pegando view por exemplo os meus vídeos sobre star wars não pegaram visualizações mas é o que eu quero fazer porque star wars está me salvando e eu estou dizendo aqui não especificamente star wars mas o conforto o carinho a paz que eu encontrei numa galáxia muito muito distante entende eu sei que é meu bizarro falar que eu encontrei conforto numa galáxia que ele está literalmente lutando contra um governo totalitário mas diferente daqui do brasil eu sei que tudo vai dar certo no final porque star wars vocês estão entendendo onde eu quero chegar então assim está tudo bem se você cansou de ser brasileiro está tudo bem se você não aguenta mais ler jornal e se você decidiu agora que você só quer ler livro hot se você só quer ler livro de contos se você só quer ler poesia se você não quer mais ler não ficção está tudo bem se o seu autor favorito era o Yvon Noah Harari acho que é assim que fala Harari não sei a pronúncia desculpa e agora de repente você só quer ler livro de fanfic de minecraft está tudo bem se você fez que nem eu surtou e agora está lendo feita de fumacioso do nada está tudo bem cara eu fiz um ano de quarentena no dia 14 de março então está tudo bem você priorizar a sua saúde mental está tudo bem você colocar a sua paz de espírito na frente porque é muito difícil é muito difícil sabe eu estou o tempo inteiro assistindo e consumindo coisas do Star Wars porque de fato foi um refúgio que eu encontrei sabe desligar a minha cabeça de todo esse caos que está acontecendo dos números alarmantes e de notícias alarmantes e de falas burras eu desculpa gente eu bem exalto falando do Blows Novos Lázaro e eu acho que era isso esse vídeo cara esse foi um vídeo mais curto mas apesar do ter o meio pesado dele eu quero deixar esse vídeo aqui primeiramente como uma cápsula minha sabe eu quero muito daqui a sei lá 5 anos poder assistir esse vídeo e pensar meu Deus como tudo mudou quero muito ter essa sensação quero muito sentir aqui ó a picada da vacina aqui ó tá bom quero muito sentir no momento que eu estou assistindo esse vídeo só pessoas idosas e agentes da saúde estão podendo se vacinar Alec então deixa aí embaixo no comentário Alec de sei lá 27 anos como é que estão as coisas mas também como uma mensagem de esperança e como uma mensagem de tá tudo bem se enfia nas suas coisas favoritas inclusive ó já vou deixar aqui avisado eu fiz um cronograma de alienação vou ler coisas que eu não leria normalmente estou relendo a roda do tempo depois eu vou ler Reino dos Antigos da Robin Hobb eu vou ler um livro atrás do outro porque é o que eu quero é o que a minha cabeça tá pedindo é o que vai ser melhor pra mim e é isso vocês estão avisados eu tô me cuidando tá bem? e cuide-se você também e beba água e usa merda da máscara não custa PFF2 se possível tá bom? e passa álcool e dá um beijo numa pessoa que você gosta tá bom? era isso então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que essa reflexão tenha trazido um pouquinho de paz um pouquinho de luz pra vocês deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião quero muito agradecer até o próximo vídeo